As lágrimas no rosto de Maria de Jesus são de desespero. Ela e outros familiares aguardam há quase duas semanas pela liberação do corpo de Wanda de Jesus Pantoja Alho, de 35 anos, que está no Instituto Renato Chaves desde o dia 6 de janeiro deste ano. Wanda foi assassinada no bairro do Telégrafo, com um tiro na região do abdômen. E deu entrada aqui como indigente, porque não havia nenhum documento de identificação. Assim que os familiares descobriram o paradeiro da mulher, vieram para reclamar o corpo, mas acabaram esbarrando no problema da falta de documentação. E mesmo tendo sido reconhecido por duas irmãs, o corpo de Wanda não foi liberado. Eu preciso ainda de vocês que me ajudem pela reportagem, que eles libertem o corpo da minha irmã ainda hoje, porque ela está fazendo um mês, ela não é cachorro, porque ela está aqui, ela não está jogada. De acordo com os familiares, foram coletadas impressões digitais e materiais para exame de DNA. Depois desses procedimentos, o corpo de Wanda será entregue à família, o que, segundo esta irmã da vítima, pode levar mais de um mês. Por causa da demora na liberação, Dona Maria, que mora no município de Cametá, veio a Belém para agilizar o processo. Ela lamenta ainda não ter dado um enterro digno à irmã. A família não dorme, não come mais. E nós precisamos de ajuda, porque a gente vai com um e fala uma coisa. Preciso desse exame. Nossa família já reconheceu, né? Tem duas irmãs aqui, né? Filhos, né? Já reconheceu. Então a gente só precisa levar o corpo, porque já preparamos até o gavetão para ela no Curuçambá, para ser enterrada, entendeu? Ela tem família, ela não vai se enterrada como cachorro, nem como de gente, porque minha família é pobre em Cametá, mas eu tenho certeza que eu quero o corpo da minha irmã, porque a família dela tudo é de Cametá. Minha mãe, meu pai, estão esperando, minha família estão tudo, minha família é unida. Agora só tem uns parentes aqui em Belém, que é minha irmã, que eu mandei pegar ajuda. Eu espero que isso resolva, ainda hoje, que eu quero levar o corpo da minha irmã para ser enterrada, porque ela fez um mês ontem, um mês, um mês, dia 5 de janeiro. Um mês, dia 5 de janeiro.